Olá, gente amiga de Campo Maior! Vem aí a equipe da Missão Solidária de Foz do Iguaçu, Paraná! Nos dias 11 a 17 de dezembro, você poderá fazer a sua tão aguardada consulta médica e odontológica. Agende logo o seu horário, sem nenhum custo, totalmente gratuito! Oferecemos tratamento odontológico, consulta com clínico geral, consulta com cardiologista, rota de bate-papo com pediatra para esclarecer dúvidas sobre questões da saúde da criança e do adolescente, cortes de cabelo feminino e hidratação capilar, palestras na área de saúde, participe também do Conversando com o Médico, tire suas dúvidas, marque já sua consulta com cardiologista, reserva um horário para uma limpeza dentária e tratamento odontológico com a dentista, aproveite para tratar seu visual e levantar sua autoestima, faça um lindo corte de cabelo e uma hidratação capilar, participe da roda de conversa com os médicos, promoção e realização, Igreja Presbiteriana do Brasil em Campo Maior, 160 anos de história, Rua Padre Manuel Félix 142, centro, a duas quadras da Prefeitura Municipal de Campo Maior, em frente ao teatro dos estudantes. Supermer Conexão! Atenção crianças, a EBF 2019, seguida edição, já vai começar. Do dia 12 ao dia 15 deste mês de dezembro, a partir das 2 horas da tarde, será realizada a EBF 2019, segunda edição, com o tema Supermer Conexão. Venha se conectar, participe e traga seu amiguinho. Teremos historias bíblicas, músicas, alegria, muita animação, brincadeiras, e um delicioso lanche. Coordenação da equipe mais animada de Foz do Iguaçu, no Paraná. E presença, já confirmada, dos palhacinhos, Leléco Teco e Lalaica Balalaica. Supermer Conexão! Dias 12 a 15 deste mês, a partir das 2 horas da tarde, Escolinha Bíblica de Férias, E.B.F. 2019, segunda edição. Local? Igreja Presbiteriana do Brasil, em Campo Maior. Rua Padre Manuel Félix, número 142, centro, a duas quadras da Prefeitura Municipal de Campo Maior, em frente ao Teatro dos Estudantes. seja muito mais velho, agradecer com o edific� político. E事 hallou o candidato, Vamos dar.